Voltamos a falar sobre as ocorrências da chuva dessa quinta em BH. Nosso telespectador Leonardo Mota nos mandou um vídeo feito logo depois do temporal na região de Vendanova, onde por pouco o carro dele não foi alto de uma árvore que caiu. Olha onde eu parei meu carro, né? Olha atrás o que aconteceu. Vim pegar o carro agora. Olha a chuva, olha atrás, olha. Me safei. Me safei por metros. É a sorte do Leonardo, o azar dos outros donos dos cascos que tiveram esse prejuízo. Não foram só eles, os bombeiros atenderam 35 ocorrências com árvores nessa quinta-feira. 88 14 13 60 é o número do nosso WhatsApp para você mandar imagens de flagrantes, denúncias ou curiosidades. Se quiser falar conosco, ligue 3237 6085. E a Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para uma nova ocorrência de pancada de chuva nesta tarde em Belo Horizonte. Você vai ver agora como está o tempo em todo o estado. Sexta-feira de tempo instável, com chuvas típicas de verão, agora à tarde, nas regiões central, norte, leste e zona da mata. No Triângulo e no sul do estado, dia de céu nublado com chuva a qualquer momento. Máxima de 30 graus em Belo Horizonte. 33 em Almenara. A temperatura chega aos 26 graus em Pouso Alegre. 29 em Uberaba. E em Viçosa, os termômetros atingem 31 graus. Agora a gente vê imagem ao vivo de Belo Horizonte, céu claro com algumas nuvens. A temperatura neste momento é de 28 graus e a umidade relativa do ar está em 58%.